Olá, como se compara a nossa norma de fundações NBR-6122 com o International Building Code, que é o principal código utilizado dentro dos Estados Unidos? Assim como no vídeo que está no canal, comparando pilares entre o código europeu e a nossa NBR-6128, a gente vai ver um padrão também aqui, comparando a NBR-6122 com o código americano, que é o quê? Que, ao contrário da nossa norma brasileira, outros códigos tendem a ser menos rígidos na relação à estrutura. Como assim? Basicamente, a nossa norma brasileira, se a gente for falar fundações, por exemplo, no padrão que a gente está falando do NBR-6122, ela fala assim, vai fazer uma fundação com o ensaio SPT obrigatório. E o código americano permite sair fazendo fundação sem a SPT? Mais ou menos. Por quê? Basicamente, o código americano dá algumas liberdades em relação à não necessidade de ensaio SPT. Como assim? A gente vai ter uma tabela base, que vem junto com o código americano, que tem os tipos de solo, que é crystalline bedrock, basicamente é uma rocha sun, rocha sedimentar, sedimentar inflated rock, sand gravel, que a gente está falando, é basicamente areia e aquela areia cascalhada, ou cascalho, que é um tipo de solo. Depois a gente tem a areia comum, certo? E por fim, a gente tem argila e outros solos argilosos, ou mistura de argila com outra coisa. Basicamente, ele tem esse tipo de solo. E por que a gente tem esse tipo de solo? Inclusive, ele tem alguns tipos de solo, depois a gente vai ver umas exceções. Mas uma regra que a gente segue. Bom, o que a gente sabe, a primeira coisa, é que tem muito engenheiro por aí chutando SPT. Isso aí, infelizmente, no Brasil a gente sabe que tem. Ah, vai dar uma patologia e tudo mais. Pode dar, mas, geralmente, se a gente for falar de obras pequenas, que elas são mais baixas do que altas, mais largas do que altas, geralmente, a patologia não vai ser fatal. Agora, a questão é, ele dá uma resistência vertical da filação em pound per square feet. Sem problemas, a gente é engenheiro, a gente já aprendeu a converter em unidades. Então, eu vou pegar a calculadora aqui, vou dar uma limpada aqui. O que a gente vai fazer? Bom, vamos imaginar aqui o que é uma rocha, segundo a norma, sem SPT dá para considerar. Basicamente, o que ele fala é o seguinte, 12 mil pound per square feet. Isso aqui é o quê? Bom, um pound é uma libra, é 0,453 quilos, certo? E square feet é pé quadrado. Pé quadrado é 0,3048 ao quadrado, certo? Isso significa o quê? Significa que, basicamente, em uma rocha-sã, segundo o código americano, é possível aplicar tranquilamente em torno de 58 mil quilos por metro quadrado, ou 58 toneladas por metro quadrado. 60 toneladas, né? Significa aí 60 toneladas para 12 mil. Então, a gente viu uma regra aqui. Basicamente, eu pego esse número aqui, multiplico por em torno de 5, 4 ponto alguma coisa, né? E eu vou ter a minha resistência que eu posso aplicar, uma carga que eu posso aplicar no solo. Então, o que a gente tem aqui, a gente sabe, tem muito engenheiro chutando 1 kg de força no sentido quadrado. A gente tem a areia, tudo mais, solos, grãos maiores, solos que a gente consegue sentir o grão, pelo menos. Vai dar próximo disso. Vai dar próximo, realmente, de 10 toneladas por metro quadrado, certo? 1 kg de força, 10 toneladas por metro quadrado. É uma estimativa base do solo, certo? E isso é uma questão base. E também, aqui tem outra questão. Para argilas, para solos mais finos, não chega nem a isso, né? Então, o valor permitido da norma americana é menos que 10 toneladas por metro quadrado, é menos que 1 kg de força por sentido quadrado. Próximo aí, 0,7 por sentido quadrado, 1 kg de força por sentido quadrado, ou 7 toneladas por metro quadrado. Isso é uma regra base. Mas, claro, significa que qualquer engenheiro americano pode sair fazendo isso? Não. Por quê? Bom, porque, ao contrário da nossa norma, que falou o quê? Bom, tem esse SNBR-1022, tem aqui o que tem que seguir, e ninguém está pouco se lixando para isso. Basicamente, é isso que acontece no Brasil. Ah, enquanto não cair uma obra, enquanto não der processo, ninguém está se lixando para a norma. Daí, quando der processo, opa, agora a norma está começando a aprontar. Mas, até lá, muitos não se importam. Aqui tem outra questão, que eu falo aqui, ó. Bom, ele fala que é load-bearing awareness, então esses valores de carga, certo, não devem ceder, a não ser que tenha alguma coisa que garanta isso, que muitas vezes aconteça o quê? Bom, basicamente, ah, eu vou fazer um prédio de 10 andares. Ah, dá para seguir essa tabelinha base para fazer uma sapatinha, ok? Mas, aqui eu vejo uma vantagem a respeito daquilo que eu posso seguir a mais, isso é uma vantagem. Agora, então, aí tem uma regra, que é, quando o inspetor tiver uma razão para dizer, ó, desculpa, mas esse solo aí não dá para confiar, ele pode exigir um ensaio, tá? Então, o que significa o quê? Significa que vai vir um inspetor, tá? Um inspetor do B-Code, ele vai falar assim, ó, desculpa, nesse caso aqui, dá para ver que é um solo que não pode confiar, tem que fazer um ensaio de solo, certo? Principalmente aí, quando que ele fala, qual que é o principal motivo aí, qual que é as principais razões aí para fazer um ensaio de solo? Basicamente, mud, que é basicamente uma lama, tá? Então, é um solo aí que já está úmido muito rápido. Silt orgânico, ou seja, silt orgânico ou argila orgânica, ou seja, aquele solo preto, assim, que é perfeito, assim, que se o agrônomo falar que o solo é bom, corre, tá? Ou qualquer outro solo aí que realmente não tem uma capacidade, ou aterro, mal feito e tudo mais, não tem uma capacidade de carga base, certo? Isso que ele fala como base, tá? E, claro, né, ele tem a opção que o inspetor pode falar assim, não, não dá e pronto, tá? Ele tem a possibilidade, tá? Que entra na questão do 1803.5.2, que é o quê? Bom, quando a classificação de carga do solo, capacidade de carga do solo não está especificada, ou quando o inspetor falar, ó, não dá, ele vai ter que ser necessário, né? Ele pode exigir uma investigação. Então, vai chegar o inspetor, certo? Vai falar assim, ó, desculpa, mas eu preciso disso, tá? Não é o engenheiro falando, ah, ó, não tem que... Não é o engenheiro falar, ó, não, a gente precisa fazer o CVT, não, não é isso. O inspetor vai chegar, vai falar para o engenheiro, vai falar para o dono, ó, tem que fazer aqui, tá? Desculpa, não tem, tá? E qual que é um dos principais motivos? É que a gente tem uma questão, que não é o que a gente geralmente pensa, né? Mas é um dos principais motivos que os solos falham, tá? Que é o quê? Bom, basicamente, um dos motivos que eles citam é o solo expansivo, né? Que é o principal motivo que a gente não aceita uma sapata em argila, certo? Argila mole. Argila SPT menos que 6 aí é muito complicado uma sapata. Por quê? Basicamente porque o solo pode ser expansivo, certo? E é uma característica muito comum dos Estados Unidos. Não é tão comum no Brasil, mas ainda assim é uma característica, digamos, ela é geral, é quase que padrão, né? Mas aqui não é tão comum, mas acontece no Brasil também. Argila expansiva, que é bastante o quê? Ah, a gente vai pensar, ah, eu vou ter um, pessoal, uma casinha, um sobrado, eu vou fazer umas sapatas bem grandes e não vai ter recalque, tá? Tecnicamente não vai descer o solo. Se for um sapato bem grande, vai descer muito pouco, beleza? O que a gente quer controlar bastante é o recalque diferencial. A gente não quer que uma sapata desça muito mais que a outra. Mas será que é bem isso? Na verdade, não, não é subjetivo. A gente quer, na verdade, que não tem muita diferença entre as sapatas. Tá, então, não desça muito mais que a outra. Não, por quê? Porque o solo pode subir. Como assim? Imagina que você constrói uma estrutura na seca, tá? Então, depende do Brasil, tem região do Brasil que tem seca, ou tem região do Brasil que fica alguns meses sem chover, ou deu azar e ficou alguns meses sem chover. E é feito uma obrinha lá com sapatas, certo? E aí chove. O que acontece quando chove? Quando chove, a primeira coisa que acontece é que se houver uma argila mole, uma argila muito mole, ela vai absorver a água, certo? E quando ela absorve a água, ela expande. E quando ela expande, se tiver uma sapata em cima dela, ela empurra a sua sapata para cima. Ou seja, você tem, sei lá, duas sapatas ali que estão com um recalque diferencial, um recalque de zero. Mas você pode ter uma sapata que subiu 2, 3 centímetros, certo? Isso pode acontecer. E é muito comum nos Estados Unidos, principalmente. Então, sempre que houver uma possibilidade de argila expansiva, o oficial do governo, o inspetor, pode falar, nesse caso aí, tem que fazer um ensaio de solo, tá? Ele tem que ter regras específicas, não, tem que ter uma vastidade específica, tem que passar em uma peneira, tem que ter isso, não. Isso é questão básica. O solo expansivo, se tiver, é um problema. Isso é uma diferença bem considerável. Agora, tem outra diferença bem considerável no tipo de fundação que eu uso nos Estados Unidos. Por quê? Bom, porque nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, quase todos os Estados Unidos têm neve. O que muda a neve? Basicamente, porque se houver neve, a neve vai descendo do solo. Então, a neve vai penetrar um pouco no solo. E uma regra base deles, que vai fazer uma fundação, ela tem que estar abaixo da neve, certo? Isso significa o quê? Significa que é um costume muito maior nos Estados Unidos descer mais as fundações, certo? Ah, vamos dar só isso. Não, por quê? Porque quando as fundações descem mais, é uma chance menor também de entrar em contato com uma regra expansiva, certo? Justamente por quê? Porque é costume estrutural fazer isso. Então, o que acontece, como é um costume já de fazer isso, de fazer fundações mais profundas, consequentemente, acaba que não tem tantas patologias causadas por isso. Ainda é comum patologias causadas por isso, mas não é tão comum, por isso os requerimentos não são tão grandes, certo? Basicamente é, você chega em um bairro e todas as casas, tem que estar com a janela aberta, tem as pessoas andando na rua, é um bairro pacífico. Agora, se você chega em um bairro e está cheio de muros, cheio de caco de vidro em cima dos muros e grátis e demais, significa o quê? Significa que tem um problema. Da mesma maneira, se você chega em um país e está cheio de norma, controlando um monte de coisa, significa o quê? Que está tendo problema nessa estrutura. Agora, as normas são bem relapsadas, é uma norma bem mais controlada, significa que não tem necessidade de controlar, certo? É isso que está acontecendo. Então, eles acabam não tendo tanta necessidade de controlar, porque acaba não sendo um problema tão grave essa estrutura, certo? Agora, é só por causa disso, que é só porque eles cavam um pouquinho aí, cavam só 3 metros, ao invés de fazer a sapata 1 metro e a sapata 50 centímetros? Não! Tem um outro motivo muito importante para que patologias não sejam tão comuns nos Estados Unidos. Que é o quê? Basicamente, as estruturas deles aceitam recalque. Como que é isso? Basicamente, qual que é o método mais comum de prédio de sobrado de casa no Brasil? Qual que é o método que o engenheiro sai formado? Hoje em dia, você se matricula em uma faculdade de engenharia no Brasil, 5 anos depois, 7 anos depois, quantos anos depois seja, você sai engenheiro formado em prédio de concreto armado. É isso que acontece. Engenharia civil no Brasil é engenharia de concreto armado. Ah, mas tem ali estrutura metálica. Sim, eu trabalho com estrutura metálica, eu trabalho com pré-voldado, mas eu sei que para cada engenheiro de estrutura metálica, tem 9 de concreto armado que estão aí fazendo só concreto armado. É o mais comum no Brasil. Isso é um problema? Mais ou menos. Por quê? Porque a estrutura de concreto armado é pesada. Isso já é um motivo. Bom, a estrutura é mais pesada, ela vai replicar um cargo maior no solo. Beleza. Mas não é só isso. Por quê? Porque se ela é pesada, ok. Mas como que é feito o fechamento em uma estrutura de concreto armado? Ah, é feito o fechamento de alvenaria. Certo? Então, a alvenaria é pesada, tá? Então, não só a alvenaria é pesada, muitas vezes é feita a alvenaria de tijolo deitado, a alvenaria de tijolo duplo e tudo mais, que dá mais peso ainda na estrutura. Que é um problema também que vai acumulando. E só isso aí já dá uma carga muito maior na fundação. Tá, mas é só fazer a fundação larga o suficiente que não acontece. Ok. Mas aqui a gente entra na outra questão. Porque nos Estados Unidos, claro, a estrutura geralmente é de madeira ou metálica, as paredes são muito mais finas, geralmente são só... tábuas a cada 40, 60 centímetros, onde coloca alguns revestimentos e acabou. Vai ser muito mais leve. Mas a principal vantagem que eles têm é que a estrutura deles não é engastada. Ah, mas engastra... Não é pecado fazer engastro. Não. Mas a questão é, o que acontece em uma estrutura quando ela deforma? O que acontece quando uma fundação recalca? Basicamente, o que acontece no caso de uma estrutura de concreto armado, por exemplo? Bom, concreto armado é concretado tudo de uma vez. Então, se uma fundação recalca, ela naturalmente redistribui os esforços, certo? O que dá uma mudança. Então, a primeira coisa que acontece é que ela redistribui os esforços, beleza? Bom, acontecendo isso, os outros pontos ficam mais carregados. Então, uma estrutura de concreto armado, quando ela recalca, ela muda os esforços. Então, consequentemente, a estrutura vai ter que se comportar de maneira diferente. Isso é um problema, né? Porque a administração de estrutura é assim e agora ela não estava se comportando assim. Ela está se comportando de maneira diferente. Eu devia ter se dimensionado de maneira diferente. Estou se dimensionando errado. Estou começando a queimar meu coeficiente de segurança, o que é um problema. Agora, qual que é a outra questão? Bom, se for comparado aos Estados Unidos, eles trabalham com estrutura, basicamente quase toda rotulada. Eles fazem, ao invés de fazer pilares, vigas e lajes, eles fazem o quê? Eles fazem paredes e lajes, certo? Qual que é a diferença? Basicamente, quando eles trabalham com paredes, eles naturalmente têm diafragmas e rígidos horizontais, tá? Basicamente, todas as paredes travam a estrutura na horizontal, principalmente carregas de vento, que existem mesmo, se você não calcular, elas vão só existir, tá? E, consequentemente, a estrutura pode ser rotulada, que é muito comum, é quase que padrão, eles trabalham com a estrutura rotulada. Ou seja, não existe uma ligação entre, uma ligação engastada entre uma parede de madeira e uma laje de madeira. Não, é tudo rotulado. É, vem aqui a tábua de madeira, coloca outra tábua de madeira deitada aqui e segue reto, coloca um travamento ali pronto e é tudo rotulado e continua tudo rotulado, certo? Isso que é esse trabalho. Agora, se a gente fizer isso aqui no concreto armado, vai entupir de fissuras, porque o concreto armado tem que funcionar engastado, tá? Isso é um dos motivos, tá? Que a rótula, quando aplica uma carga e dá um recalque, ela só deforma, ela não redistribui os esforços, tá? Agora, tem outra questão também, que é o quê? Bom, eles trabalham, o sistema mais comum de trabalhar é madeira e aço, tá? Qual que é a resistência do aço na compressão e na atração? Bom, são praticamente equivalentes, certo? Uma peça de aço resiste mais o momento do fator positivo ou negativo? É a mesma coisa, tá? Não importa qual sentido do momento do fator, ela resiste igual. Então, se você tem um perfil metálico ou um perfil de madeira e tudo mais, se ele resiste duas tonaladas de força metro, é duas tonaladas de força metro para cima, é duas tonaladas de força metro para baixo. Basicamente é isso. Então, não só, eles geralmente não têm recalque, porque eles geralmente trabalham meio apoiado, mas se por algum motivo, alguma viga principal, né? Uma girder, que eles chamam, né? De um aviga mestre, uma coisa assim, tem uma continuidade, sem problemas, ela resiste ao monitor positivo e negativo. Ah, ela redistribuiu, estava com negativo, agora está com positivo. Ela resiste para isso. Não é o caso do concreto armado. O concreto armado não é feito para isso, tá? O concreto armado, se eu colocar a ferragem em baixo, eu vou aumentar a resistência do positivo, mas se houver uma mudança de estrutura e gerar um negativo, eu perdi aquilo lá. Ou eu armei negativo e essa pata recalcou e agora tem mais positivo. Azar, aquele ferro não está servindo para nada mais. Então, não só na estrutura é pesada, que gera mais recalques, que redistribui esses recalques, ela também não resiste bem a esses recalques, porque ela não tem uma armadura igual, certo? Muitas vezes eu vou armar uma viga, eu sei que ela vai ter, digamos, muito negativo, ou armar bem mais negativo. Só que se ela recalcar, muitos desse negativo podem sumir. Ou vice-versa, pode acontecer contrário ao positivo, pode acontecer contra efeitos também. A questão é que nossa estrutura, ela vai tender a recalcar mais e ela vai tender a ser mais prejudicada por esses recalques, certo? Então, é por isso que a nossa norma tende a ser tão exigente com o ensaio de solo, porque nossa estrutura, ela não tem a folga que outras estruturas têm, certo? E as nossas estruturas, o nosso método construtivo não tem as mesmas proteções que eles têm, né? Porque, como eu falei, se eles cavam um metro a mais, é uma chance a mais aí de chegar na rocha, com vantagem aí, certo? Se eles colocam uma estrutura com metade do peso, talvez ele não chegue a sapato com metade do tamanho, talvez ele faça um 2 terços do tamanho de uma vantagem considerável. E, claro, na prática, se você tiver 25% do peso e fazer a sapato com metade do tamanho, a pressão aplicada é a metade ainda. E isso é uma vantagem. Só que tem outra vantagem também, porque se você começar a reduzir o peso da estrutura, tem outra vantagem, que é o quê? Os bulbos de pressões são menores. Então, o que acontece? Basicamente, o sistema, claro, vai variar pelo tipo de estrutura, mas é uma situação bem interessante, que é o quê? Você deve ter visto falar, a maioria dos engenheiros já ouviu falar, de Santos. Santos é uma coisa horrível para engenheiros, por quê? Principalmente os engenheiros antigos, eles não tinham acesso a fundações profundas, que era o quê? Bom, porque eles tinham uma areia de alta resistência, isso é bom, ok, mas depois de 10 metros escavando, tinha uma argila muito fraca. Então, o que acontecia? Basicamente, chegava o primeiro engenheiro lá e executava um prédio. Se eu tenho um prédio ali, ok, então ele faz um prédio e ele, nesse prédio ali, ele coloca a fundação, cavou ali, um metro, chegou na areia dura ali, eu sei que a areia, ela tem uma resistência maior, porque ela é um grão maior, beleza, coloca o prédio ali. Colocou um prédio, não dá problema nenhum. Daí, coloca o segundo prédio de lado, daí coloca o terceiro prédio de lado, quarto prédio de lado, quinto prédio de lado. O que acontece? Basicamente, como a pressão se distribui no solo, quando ele chega lá em 10 metros, o prédio, ah, o prédio tem que estar 10 por 20, ok, o prédio tem 10 por 20. A pressão lá embaixo está em uma região de tipo de 40 por 50, então ela está em uma área muito mais distribuída. Opa, menos mal, porque ela tem muito mais área para distribuir, carga muito menor, ok, só que o que acontece é que um só, quando coloca vários prédios próximos, um prédio começa a competir com o outro, tá, então, aquela área de 40 por 50 não tem um prédio suportado sobre ela. Se tivesse um prédio suportado sobre ela, sem problemas, não é o caso, tem 5, 6, 8, 10 prédios suportados sobre elas, tá, e consequentemente, a recalque. Muitos prédios, estou falando, centenas de prédios em Santos estão sofrendo recalque e está sendo feito reparos regularmente para consertar esse recalque porque não tem como demolir o prédio e fazer de novo, não tem como mudar a finanção, ou tem, mas é muito caro, então, é um custo muito grande que os prédios em Santos estão tendo, tá, e por que isso é importante? Basicamente, porque se o prédio pesasse 1 quarto do peso, ou, pode ser metade, mas se ele fosse mais leve, que é o caso de obras pequenas, tá, prédio, geralmente, isso também, isso constrói com aço, mais leve, mas, a questão é, se pesasse metade, o que aconteceria? Basicamente, aconteceria que a pressão lá embaixo, naquela argila, onde quando eu desci 10, 15 metros, eu estou competindo com outros prédios, eu não preciso competir tanto porque os outros prédios são mais leves, tá, então, essa é uma outra diferença que existe na fundação, tá, que quando é feita uma fundação que tem o solo, alta resistência, mas embaixo fica mais fraco, acontece o quê? Que quando essa fundação tem outras obras de porte similar ou porte maior em volta, elas competem pela carga, tá, elas competem para não deformar e, consequentemente, elas acabam deformando, estão competindo pela carga aí, para tentar deformar menos, uma tentar receber a carga da outra e aí dá esse problema, certo, que é uma outra diferença aí que o bulbo de pressão menor dá uma vantagem considerável, né, porque não vai aplicar tanta carga lá embaixo, tá, isso é uma outra vantagem, e isso, inclusive, se for começar a pensar, é um dos motivos que uma obra onde não fica na divisa e tudo mais vai ter menos problemas, também de fundação, né, e é muito mais comum nos Estados Unidos eles fazerem terrenos grandes e deixar espaço entre as divisas, tá, o que é um outro motivo que eles não têm tanto problema de fundação, tá, que a casa é feita, beleza, minha casa vai fazer, eu vou deixar um metro e meio para cada lado, deixar mais, deixar um espaço para passar um carro, por quê? porque eu quero ter espaço livre na minha estrutura, ah, o cara nem está pensando lá que, ah, meu bubo de pressão, o cara não sabe disso, mas, ainda assim, quando ele deixa um metro e meio da fundação dele até a divisa e o vizinho deixa, precisar, três metros, ele tem quatro metros e meio, vai ter uma distância muito maior entre essas caras que começarem a competir, como elas são muito menores, elas vão competir muito menos e, consequentemente, recalque diferencial vai ser muito mais raro, o que é um outro motivo que eles não têm tantos problemas com fundações. Entendido isso aí? Entendido? Por quê? Ah, é por causa que o Brasil está cheio de legislação por causa disso. Não, um dos motivos é porque o nosso sistema estrutural é muito ruim para eliminar recalque, é muito ruim para resistir recalque e ele tende a piorar isso aí, certo? Enquanto o sistema construtivo deles, por todas as vantagens, muitas vezes permite uma fundação mais leve, uma fundação menos controlada sem tantos problemas, beleza? Então, seria isso. Até a próxima!